Olha o pinigado do rei O véio voltou, o véio voltou, o véio voltou, tá no meio do salão O véio voltou, o véio voltou, o véio voltou e ninguém segurava não vai Olha o pinigado do rei, olha o pinigado do rei Olha o pinigado do rei, ainda todo mundo fazendo o pinigado do rei Olha o pinigado do rei, olha o pinigado do rei Olha o pinigado do rei, ainda toda mundo fazendo o pinigado do rei